Bom dia pessoal, tudo bem? Quero primeiro iniciar aqui desejando um feliz dia das mães, que seja um dia de paz e harmonia. Olhe, hoje estou filmando aqui para vocês o almoço de hoje, especial dia das mães. Meus filhos vêm almoçar aqui comigo e eles gostam, isso aqui chama-se buchada, buchada de bode. Aqui a gente faz o pirão, ali estão os legumes que eu separei para não ficar esmagado, né? Cozinha mais rápido, mas já está pronto. E um arrozinho branco, é o que vai acompanhar aqui essa buchada, arroz branco, a salada, a verdura e o pirão. Aqui eu fiz essa torta, é a sobremesa, tá? E fiz aqui este bolo de chocolate, que é o lanche da tarde. Que em outro vídeo eu vou fazer e passar receita. Que essa receita aqui, esse bolo, o diferente dele é que ele é feito com o leite quente. O leite e a margarina derretida. A gente ferve e acrescenta os ingredientes secos e o bolo dá certíssimo, tá? Hoje eu já fiz o café da manhã deles, fiz o bolo de grudo, que já tem aqui no canal e fiz o bolo de milho verde. Eles já tomaram o café da manhã, estão lá fora conversando, por isso que eu não vou lá filmar o bolo. Porque também já detonaram a metade. E vocês já sabem, me conhecem por mim, sabem como minha família gosta de comer. Tá bom? Então que tenham um bom dia, na paz do Senhor. E melhor estar na casa da mãe dela, como eu já falei, fazendo o almoço da mãe dela também. Tchau, um abraço. Bom dia, pessoal. Nosso vídeo hoje é um pouco diferente. Tá a Neide na casa dela e eu na casa da minha mãe. Como ela já mostrou o almoço que ela fez, especial dia das mães. Hoje eu vou mostrar o almoço que fizemos pra minha mãe, eu e minhas irmãs. E aqui tá o almoço que fizemos pra minha mãe, eu e minhas irmãs. Aqui tem uma galinha cozida. Fizemos arroz branco, farofa, tem purê, uma saladinha decorada com uma flor de tomate. Quase não conseguimos fazer, mas saiu. Tem lasanha e esse bolo aqui que fiz. Decorei com uma rosa lá do jardim, lá de casa. E essa cor rosa, pessoal, eu improvisei. Não tinha corante. Aí eu dei qual o bolo não ficar branco. Fiz uma geléia de amora, peguei o líquido dela, botei dentro do chantilly e saiu isso. Mãe disse que tá bonito, mas eu não sou de confeiteira não, viu? E eu quero desejar um feliz dia das mães a todas as mães, em especial a minha mãe, também a Neide, né, que é mãe, e todas as mamães que nos assistem aí. Um feliz dia das mães, um domingo abençoado, que Deus abençoe a todos. E esse foi nosso almoço, simples, mas com carinho. Tchau, pessoal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.